Olá galera, é Rafael, acabou, levanta a mão e grita com meu Se tu é Rafael, valeu, maior orgulho, não se mexer com as amantes Eu vou pegar esse barulho aqui Diga no meu papo, que é tão interessante O homem de verdade tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter um avante E aí E aí E aí E aí E aí E aí